No judiciário, são os oficiais de justiça os primeiros a terem contato com a vítima de violência doméstica ou com o agressor ou agressora. Isso porque são eles que transmitem as determinações da justiça, como as medidas protetivas, aos envolvidos. E por essa razão, esses profissionais participam de uma capacitação virtual, realizada pelo Judiciário de Mato Grosso durante a 19ª semana da Justiça pela Paz em Casa. A abertura foi realizada pela coordenadora da Semulher e vice-presidente do TJMT, desembagadora Maria Aparecida Ribeiro. Dizer que é uma satisfação, é uma alegria muito grande a gente estar participando dessa capacitação. é uma forma de construir uma força-tarefa maior em todos os aspectos para que a gente possa exercer as nossas atividades judicionais de forma concreta. Os nossos colaboradores, os nossos servidores, eles têm uma importância ímpar no desenvolvimento do nosso trabalho. Principalmente os oficiais de justiça, que é quem transmite as ordens, as determinações dos magistrados. Vocês, oficiais de justiça, são uma das peças principais na justiça. Quem que tem o primeiro contato com a parte? São vocês. Quem que é a boca e ouvido do juiz que vai lá falar, olha, eu vou fazer essa intimação, o juiz falou isso, você não pode ser aproximada, só é então companheira. São os oficiais de justiça. A juíza Ana Graziella, da primeira vara de violência doméstica e familiar de Cuiabá, ainda abordou, entre outras questões, a evolução do direito das mulheres e os tipos de violência contra a mulher. Por isso que vocês têm que estar sempre capacitados e saber as alterações que estão tendo na legislação de proteção à mulher.